Dizer que Belém é a porta de entrada para a Amazônia pode ser apenas um slogan para atrair turistas. Mas o simples fato de ser a porta de entrada da Amazônia já é um fato decisivo. Belém, porém, é muito mais do que isso implica. É uma cidade com características próprias, a começar pelas ruas, muitas delas largas avenidas que parecem tunês cobertos pela densa folagem de manaqueras paraenses. Amazônia Amazônia Amazônia